Jaca Torta! A mãe do Zongo pediu pra buscar ele na creche hoje! Zongo! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Ô de casa! Ô da creche! Hahahaha! Muito tempo depois... Jaca Torta! Não tem ninguém mesmo! Vamos embora, Drongo! Olha o que tem aqui, Mongo! Um cartão igual da Pig! Jaca Torta! Sabe o que isso quer dizer? Que estamos no Roblox? Não! Que tem trabalho! Mongo preguiça velha! Ai, ai, ai! Se a gente não fosse amigo do Zongo, eu ia embora! Um drone! Eu, eu, eu que brinco! Não! Eu primeiro! Mongo e Drongo, olhem! Tem um bilhete ali! Será do Zongo? Uau! Lê pra gente, narrador! É! Seja útil uma vez na vida que seja! Ei! Oi, gente! Eu estou me escondendo num quartinho, mas eu tenho que lutar contra um monstro! É minha única chance de fazer a Clare gostar de mim! Zongo tá namorando! Zongo tá namorando! Mongo e Drongo, esse drone está sem baterias! Procurem duas baterias que ele vai funcionar! Aduíde! Aduíde! Bateria! Cadê você, bateria? Tô aqui! Ei! Bateria, não fala! Ah, então eu não tô aqui não! Tá sim! Eu não tô! A outra! Mas bateria, não fala na vida real! Nem narrador! Ops! O Drongo! O Drongo! É Drone, Drongo! E eu que brinco! Não seja Tongo, Mongo! Você já está brincando com essa caixinha aí! Eu estou brincando com o Drongo! Ai, ai! Olha! Apertamos um botão! Tem outro do outro lado! Olha! Abriu uma porta! Uau! Jaca Torta! Tô com medo, Drongo! Vamos esperar amanhecer! Eu acho que tem piscina de bolinha e pula-pula, Mongo! Êêêêê! Êêêê! Um urupo colorido, Mongo! Aduide! Vamos brincar, Mongo! Vamos! Mas e aquela galinha feia? Essa aí é só uma estátua! Mas cuidado, Mongo e Drongo! Ei! Me deixe ir! Aaaaaaah! Alá o frango de carnaval, Drongo! Tá quietinho agora! Olha, Drongo! Tá dizendo que o nome dessa galinha de Halloween é Opila! E ela tá com fome! Tadinha! Por isso que tá feiosa assim! Vamos procurar comida pra ela, Mongo! Ela é cabinal! Come ovo! São seis ovos, Drongo! Vamos procurar! Vamos procurar! Vamos, Drongo! Vamos achar ovo! Pão-pão! Pão-pão-pão! Que que é isso, Drongo? Se eu botar ovo, a gente não precisa procurar, Mongo! Drongo! Que ideia ótima! Aduide! Pô-pô! Pô-pô-pô! Pô-pá! Pá-pá-pá! Pó-pó-pá! Ongo e Drongo! Socorro! Ouviu isso, Drongo? Olha o ovo! É o carro do ovo que está passando! Ovos graúdos! Ovos de páscoa! Ovos de codorna! Ovos de jacaré! Ô, seu moço! Seu moço! Viver seis! Tó! Come ovinho, passarinho! Passarinho cabinal! Comendo a própria espécie! Não é cabinal que fala, Drongo! Olha! Saiu um cartão! Ei, meu! Me dá a senha pra eu gastar, Mongo! Sai pra lá com gastar, Drongo! Tem que aprender a cuidar do dinheiro, seu tongo! Eu vi onde passa esse cartão! É pra lá! Algum tempo depois... Drongo! Precisamos de uma cadeirinha assim pra ir pro trabalho! Aduide! E também uma dessa pra ir pra escola e pra padaria! E pro quarto, pra cozinha, pro sofá, pro banheiro! Mongo preguiça véia! Qual é minha cor? Cor de bumbum que picou no sol! Eu estou lendo o que tá escrito, Drongo! Deixa eu ver aqui no YouTube a cor dos bichos! Ei! Isso não vale, Mongo e Drongo! Sossega, narrador! Aduide! Pronto! Ai! Urubu de carnaval! Achei um cartão, Mongo! Vou comprar um monte de coisa! Qual a senha do cartão, Mongo? Aduide! Acertei! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Corro, Drongo! Corro, Drongo! Chaca Torta! Avua, passarinho! Mongo, apertei um botão aqui! Eu vi! Liberou aquele botão ali em cima na esquerda! Acertei! Eu sou demais! Olha, Drongo! Acho que é pra gente ir ali! Aduide! Mais brincadeiras! Nossa! Que fundo! Ai! Será o Hulk! Sossega, Ruka! O Hulk de massinha de modelar mal feito! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Ah! Oh, não! Vamos, Drongo! Antes que o Jumbo Josh acorde! Aperta ali, Drongo! Tá! Tá! Uaaaaah! Ai! Ele acordou, Drongo! Vamos cantar musiquinha de ninar pra ele, Mongo! Tá doido? Corre, Drongo! Corro, Mongo! Uaaaaah! Ufa! Trancamos ele pra fora, Drongo! Drongo, Drongo! Aduide! Aiii! Ué! Drongo, Drongo! Vamos fugir! Uau! Uau! Ele quer brincar, Mongo! Drongo! Pare com isso! Tá bom! Tá bom! Jaca Torta, você também! Fecha a porta! Fecha a porta! Ufa! Aiii! Achou! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Jaca Torta! Que grande! Olha, Mongo! Um bilhete! Uau! Ai, ai, ai! As coisas que o povo daqui fez estão voltando pra eles! Todo mundo sumiu e o barulho do abismo só fica mais alto! Falaram que tudo o que é jogado no abismo se vai pra sempre, mas parece que fomos enganados! Se você está lendo isso daqui, fuja agora! Tudo aqui deveria ser esquecido e apagado da história! Criar! Criar! Credo! Vamos embora, Drongo! Criar! Criar! E o Zongo! Tadinho! Criar! Criar! É mesmo! Temos de salvar o Zongo! Criar! 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 Aduide! Uma aranha é real! Eu não acho que seja isso que estão falando, Mongo e Drongo! Alô! Alô! Testando! É o Zongo! Ele virou um conezinho na parede, Mongo! Mongo! Drongo! Eu estou numa sala de segurança, mas não consigo achar o cartão pra sair! Por favor, me ajudem! Jaca Torta! Por que não fizeram um caminho reto até o fim? Jaca Torta! Tá fechada! E agora, Mongo? Vamos procurar um jeito de abrir! Tá! Ah! Entendi! Tem que bater com o drone nos botões! Tá fácil! Entramos na sala! Olha o lixo no chão! Credo! Agora é só voltar e... É o neb-neb, Mongo e Drongo! Fujam! Corre, Drongo! O que você acha que eu estou fazendo? Uh! Uhul! Calma, Mongo! Conseguimos escapar! Mais um bilhete! Vá, pau, Mongo e Drongo! Oh, não! Oh, não! Ha 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 ha! Três coelhos com uma cajadada só! Eu peguei todos os cartões que vocês tinham! Eu tenho um espécime perfeito e ainda não vou ter que lidar com aquela coisa assustadora lá embaixo! Vou preparar vocês pra nossa pequena cirurgia! Ha 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 ha! Ai, jaca torta! Mongo! Mongo! Deram uma catapumba na nossa cuca! Não me diga, Drongo! É sim, é sim! Eu sei, né? Jaca Torta, Drongo! Pegaram nossos cartões de acesso! Ali tem um no chão! Olha, Mongo! O prédio está descendo! Drongo, é a gente que está subindo! O prédio que estava descendo! A gente que estava subindo! Oh, não! Jaca Torta! Mais monstro, Drongo! Olha o tamanho daquele! É mais um com um olho gordo pra cima da gente! Olha, Mongo e Drongo! Na parede está escrito pra não atravessarem! Então não cheguem perto dele! Até parece que eu vou me aproximar dele! Se aproximar dele? Tá bom! Não, Drongo! Não foi o que eu disse! Uma mão! Uma mão! Mas isso é hora de comer, Mongo comilão! Jaca Torta, Drongo! Não é isso! Toma, Monstrinho! Jaca Torta! Monstro comilão! Vamos sair daqui antes que ele pegue a gente, Drongo! Olha, Mongo! Tem um desenho de bichinhos bonitos na parede! Bonitos! Ei, Mongo e Drongo! O desenho está mostrando que vocês têm que coletar as cores de cada paciente e colocar no recipiente! Jaca Torta! Mas já mais trabalho! Coletem naquela coisa que parece uma injeção! Vamos dar injeção no Mongo! Injeção não! Injeção não! Um já foi! Injeção não! Injeção não! Injeção não! Aduide! Sou o enfermeiro! Vem a cá, Mongo! Coletou mais uma cor! Aduide! Mais uma cor coletada, Drongo! Aduide! Aduide! O Mongo fugiu! A porta abriu! Ei! Era pra isso essa injeção zona aí? Por que não me falou antes? Você não perguntou! Drongo! Voa! Aduide! 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 Está apontando pro monstro! Aduide! Aduide! Ah, voou! Deu certo, Drongo! Acertamos o monstro! Que monstro? Ué, você não fez tudo isso pra tirar o monstro do caminho? Que caminho? Jaca torta! Oh, não! A Bambalina! Ai! Olha, Mongo! Seu parente! Meu parente nada, Drongo! Mas ele tem a sua cara, cuti-cuti! Eu te pego, Drongo! Calma, Mongo! Calma, Mongo! Eu te pego, Drongo! Calma, Mongo! Olha, Mongo! Aquela porta do meio abriu! Anduíde! Yeah! Não mude de assunto, Drongo! A gente está no assunto de você levar no cocuruto! Lembra? Um, tá? Um, tômv... Olho! Nossa! Mas que corredor grandão! Mais espaço pra eu fugir! Aduid! Dê! Ei! Espera, Drongo! Hã? Assim eu canso menos! Não me pega! Não me pega! Volta aqui, Drongo! Ufa! Finalmente chegamos no final do corredor! Fiquei cansado dessa corrida, Drongo! Olha, Drongo! Precisamos usar o drone para apertar aqueles botões! Eu que aperto! Eu que aperto! Me dá! Me dá! Eu não! Não vou confiar! Vai que você faz errado! Mongo egoísta! É eu? Tá! Tá! Eu deixo! Aduide! Finalmente! Pelo menos uma porta aberta! É! Olha, Mongo! A franga de carnaval voltou pra dançar com a gente! Ai! Não é amiga nada! É o Bila Bird! Corre, Drongo! A lalaôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ela está se aproximando! Ei, vocês dois! Rápido! Venham comigo aqui pra dentro! Não entra, Drongo! Não entra! Aduide! Entrei! Chaca-torta! Atação, turma! Quero que deem as boas-vindas aos nossos novos alunos! Mas aqui só tem umas tralhas velhas! Cadê os alunos? Sem perguntas! Vocês chegarão atrasados! Dessa vez eu vou deixar passar! Mas da próxima vocês terão severas punições! Chaca-torta! Aula não! Agora, por favor, se sentem na mesa dos impopulares! É a mesa do meio! A gente é famoso no YouTube! A gente tem que sentar na mesa dos populares! Não! Sentem na dúzia dos impopulares! Agora! Aduide! Somos impopulares! Vamos começar a aula! A primeira matéria de hoje será matemática! Ah não! Matemática! Vamos começar! Me responda! Quanto é... 687.412 Mais... 981.939 Mas lembrem! Respostas erradas serão punidas de forma muito severa! Pai! Pai! Estamos fritos! Eu não sei a resposta! Talvez a criança super inteligente saiba a resposta, Mongo! 1.669.351 Está correto! Está correto! Vocês estão mesmo prestando muita atenção hoje! Ufa! Ainda bem que ele acertou! A próxima pergunta, eu mesma escrevi! O que é... 2 mais 2? Essa eu não sei, Mongo! Mas essa é fácil! Mas pergunta pra criança inteligente! Ela deve saber! Acertar! É quatro! Uau! Está correto! Puxa! Eu nunca queria adivinhar! Credo, Drongo! Agora, a última pergunta antes da pausa para o almoço! O que é miséria mais decepção? Mas isso nem matemática é! Não contraria a prof, Mongo! Mas está correto! Acabamos com a matemática por hoje e... Esperem aqui, crianças! Parece que tem alguém na porta! Talvez seja um aluno novo! Oh, não! Ei, Mongo e Drongo! Aproveitem a oportunidade pra dar o fora daí e encontrar o Zongo! Puxa! Verdade! Já tinha até esquecido! Mongo esquecido! Credo! Ei! Eu! Eu! Você? Quem é você? Viu? Viu? Quem que é esquecido? Você, ué! Que eu não sei o nome! Drongo! Ah, seu nome é Drongo também? Vocês têm sido maus alunos! Voltem aqui! Jaca Torta! A Bambalina tá vindo! Corre, Drongo! Corre, Mongo! Mongo! Medo que ela pegue a gente, Mongo! Não, Drongo! Medo que ela dê mais aula! Ah! Mongo preguiça velha! Vocês são os piores alunos que já tive! Voltem aqui! Toda prof fala isso pra nós, Drongo! Por que será, Mongo? Ainda bem que conseguimos escapar! Aula aqui também é demais! Olha, Mongo! Uma caminha pra gente descansar! Uhul! Descanso! Descanso! Jaca Torta! A cama deve ser deles, Drongo! Ah, Duíde! Vamos colocar eles pra nanar, Mongo! Vem cá, passarinhos! Vem! Vem! Oh, não! Achou! Ali, Drongo! Um está ali! Achou! Ué! O que aconteceu? O Abloba não apagou a luz do episódio! Ficou tudo escuro! Ah, sumiu! Comeu, Bombril! Esse lugar deve usar lâmpadas da lojinha de R$1,99! Ah! Ah, Jim! Você espantou ele, Mongo! Não consigo segurar, Drongo! Não consegue segurar? Socorro! Socorro! O Mongo precisa de um banheiro! Socorro! Não é isso, Drongo! Não é isso! Achou! Jaca Torta, Drongo! Pra pegar eles, use uma rede! Uma rede? Tá! Não é esse tipo de rede! Aduide! Igual o Bob Esponja! Ai! Que vida cansativa! Peguei, peguei! Aduide! Aduide! Tudo nanando! Até o Mongo! Acordem! A mamãe das opilinhas chegou! Caracol! Ursa! Oh, não! Ah, Isma! Não, Mongo e Drongo! É um caracol! A Islou Celine! Vocês não devem correr dela! Bem, não agora! Vocês precisam ficar atentos! Olhem ali na parede! Quando os olhos do caracol estiverem para cima, vocês têm que ficar parados! E quando eles estiverem para os lados, aí sim vocês podem correr! Agora, corre, Drongo! Corro, Mongo! Agora sim! Corram para a porta laranja! Tá! Ah, não! Mais botões! E dessa vez tem que usar canhões! Aduide! Olha só, Drongo! Outra cartinha do Zongo! Queridos amigos! Eu estou bem! E a Clare também! Uma água-viva salvou a gente de um pássaro grande! E do homem vermelho do mal! E agora estamos indo visitar a casa da água-viva! Jaca-torta! O Zongo só dá trabalho! Olha, Drongo! Bolo! Bolo! Olá! Preciso ser breve! Está quase na hora da reunião! Naquela hora que vocês escutaram o seu amigo falando pelo rádio, era eu imitando a voz dele! E depois tive que bater em vocês, pois sabia que vocês não iriam confiar em mim! Me desculpem! Está desculpado! Ei! Ei! Não está nada! O Zongo está correndo perigo! Ele está com uma criatura que é mais forte que eu ou vocês! Oh, não! Ixi! Vocês que se virem aí! Eu já fui! Tchau, tchau! E do que ele está fugindo? Ah! Então aqui estão vocês! Seus alunos ruins! Ai! O bichão verde também quer pegar a gente! Oh, não! Ai! Está difícil, Drongo! Está difícil! Se parar a profe pega-se e correr o jumbo come! Primeira profe que corre atrás da gente! É! As outras fogem! Chega de aula, Bambalina! Oh, dá um tempo! Recreio! Recreio! Não quero mais dar aula pra vocês! Vocês estragam minha aula! Eu quero é me livrar dos dois de uma vez! Chega torta! Acelera, Drongo! Tá! Ufa! Essa foi por pouco! Não tem mais pra onde correr, Mongo! Não diga, Drongo! Não tem mais pra onde correr, Mongo e Drongo! Ah, Duíde! Acertei a resposta! Drongo! Para de bagunça! Vocês me confundem assim! Deixa eles em paz, Bambalina! Não venha me atrapalhar, Bambam! Esses dois pestinhas estragaram a minha aula! É que esses dois não são alunos! Eles apenas vieram buscar o amigo deles! Ah, quer dizer que o senhor vai ficar do lado deles em vez do meu! Como sempre, né? Não é isso! É que... Bem... Vou ter que ficar do lado deles, pois eles não têm culpa dessa vez! Aham! Eles você quer ajudar! Mas quando eu peço pra você lavar uma louça que seja, você fala que está ocupado! É que eu odeio ficar molhando as minhas mãos e... Aham! E quando eu peço pra me ajudar com a roupa suja? Ué! Mas vocês nem vestem roupas! Ai! Que vergonha! Fecha o olho, Mongo! É mesmo! E quando eu peço ajuda pra lavar um banheiro? Você sai correndo falando que tem que jogar bola com os seus amigos! Mas é que... Mais nada! Já deu! Já percebi que eu sou a última opção! Você vai ver só o que é bom pra tosse! Já tá torta! Seu preguiça veia! Melhor que a novela, Drongo! Aduide! Aduide! Novela! Prontinho! Dei uma lição nele! Onde a gente estava? Ah! Você ia deixar a gente ir embora! E já ia voltar pra sua sala! Prontinho! 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 Que estranho! Eu não lembrava disso! Claro que não, Mongo! Ela estava correndo atrás da gente pra acabar com a nossa raça! Porque a gente é mau aluno! Drongo! Drongo! Aham! Quase me enganaram! Jaca Torta, Drongo! Corre! Pra onde? Esse braço fedido! O Jumbo Josh tirou o braço do caminho! Aproveitei! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Ei! Você também está contra mim! Essa não! Essa não! A porta está fechada! Babau nós, Mongo! Oh não! Agora vocês vão ver só o que eu faço com maus alunos! Faz cafuné! Cafuné com pau de macarrão! Isso sim! Ei! Eu também quero cafuné! O bicho de massinha verde fez cafuné só meu, Mongo! Sossega, Drongo! Use o cartão branco na porta, Drongo! Vamos! Esse deve ser o elevador que o Bambam falou! Eba! Abismo! O que é abismo, Mongo? O que será que vai acontecer com Mongo e Drongo? E Mongo e Drongo desceram de elevador e chegaram em Garden of Bambam 3! Jaca Torta, Drongo! Achava que o abismo seria mais longe! Igual a padaria, né Mongo? Drongo! A padaria fica na frente de casa, Drongo! Você que se perde demora duas horas pra voltar! Fico feliz que vocês conseguiram mesmo sendo tão tontos! Ei! Ele conhece bem a gente, né Mongo? Drongo! Me desculpem de novo pela pancada! Como precaução, não nos encontraremos pessoalmente pra que eu não siga meus instintos violentos! Quanto ao Zongo, eu conheço quem sabe onde ele está! Sigam para o setor aquático! É lá que ele reside! Tá! Setor abacático! Sim, senhor, senhor! Ah! Acabei de perceber! Vocês precisam de um cartão-chave para poder operar o teleférico! Limpem a bagunça da sala e joguem tudo no buraco na parede para que ganhem o cartão! Ah não! Trabalho não! Mongo preguiça velha! Eu não! Ele nem vai pagar salário pra gente! Lava piso todo dia! Que agonia! Que lixão! Drongo! Um cartão novo, Drongo! É! Aduide! Vão gastar tudo em bala! Sossega, Drongo! O Bambam disse que é pra operar o teleférico! É! Aduide Telecena! Jaca Torta! Jaca Torta! Eu não vejo nada! Jaca Torta! Jaca Torta! Drongo! É que as luzes estão apagadas, né? Oh não! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Tipper! Jaca Torta! Enfim Co. Ponto! Jaca Torta! O monstro! É pra ficar dormido! Drongo! Pare com isso! Hum... Vocês tiveram um dia difícil e não vem a hora de saírem daqui com o Zongo, né? É como se ele lesse meus pensamentos! Nesse eu não consigo ler nada. Seus esforços são inúteis, pois temo que esse momento nunca chegue. Eu não posso permitir isso e vou mostrar o porquê. E depois, quero que vão embora e apaguem tudo o que viram da memória. E eu prometo aos dois que amanhã será um dia melhor. Oh, não! Bem-vindos à minha casa! Ou o que ela deveria ser. Tá chique, hein? Morando na praia! Sempre venho a este lugar para lembrar pelo que estou lutando. Claro, nada disso é real. Mas para tornar realidade, sigo fazendo experimentos com as crianças. E quando tudo estiver pronto, As que sobreviverem ao processo serão liberadas na superfície. Jaca Torta e o Zongo! É! Drongo, Drongo! Você sonhou o mesmo que eu! Sei lá! Tinha praia? Sim, não era sonho, Drongo! O Lula Molusco bronzeado estava controlando nossa mente. E disse que vai fazer mal ao Zongo! Tadinho do Zongo! Temos que salvar ele, Mongo! Sim, mas antes temos de achar uma saída daqui. Olha, na parede! Está dizendo pra catar dez baldes! Esses não! Ufa! Esses foram os últimos! Aduide! Ai! Um Nabi-Nabi novo! Está na hora de colocar a Nabi-Nalina nativa Pra deixar o Nabi-Nabi mais feliz! Oh, não! Apareceu o Margarido! Vou ajudá-los no processo, Mongo e Drongo! Vamos começar! Vamos aplicar as injeções! Ai! Injeção de novo não! Ué! As injeções nem eram pra ele! Já acabou com as agulhadas! Já sim, Mongo! E ganhamos um disquete! Mas o que é um disquete? Eu não sei! Levem o disquete até o setor aquático e toquem bem alto lá! Tá bem, então... Setor abacático! Toca, Raul! Agora o Nabi-Nabi não está mais infeliz e... Jaca Torta! O que foi isso? Vamos pro teleférico! Já que você gosta de fugir, Mongo! Ai! A laranja irritante do YouTube voltou! Ah! Olha as pestinhas aí! Eu dei chance de se safarem, mas vocês ainda estão aqui! Sosseguem, então! Tirem um cochilo enquanto eu levo vocês pra onde deveriam estar! Jaca Torta! Eu não quero dormir aqui nesse lugar cheio de bicho! Aduide! Faça do pijama! Oh, não! Finalmente acordaram as belas adormecidas! Onde estamos? Aduide! Passeio de Uber Gats! Ei! Gratis nada! É duzentos reais a corrida! Jaca Torta! Pula do carro, Drongo! Pula do carro! Ele não deixa, Mongo! Então é por isso que está andando em círculos, Stinger Fli! Pra cobrar mais caro a corrida! Que andando em círculos nada! Eu sei o que estou fazendo! Sabe mesmo! Andando em círculos! É a terceira vez que a gente passa por aquela palmeira! Não dá pra confiar no Lula Molusco mesmo! Eu te mostro quem é Lula Molusco! Ah é? Você e mais quantos, hein? Olha a rua! Ah! 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 Finalmente acordaram as belas adormecidas! Jaca Torta! Mas é marida do Bambam mesmo! Ele fala a mesma coisa! Ah! Sosseguem! Eu tenho um plano pra sair daqui! Me escutem! É! Você não manda em mim! Tem um cara grande e verde que está de olho na sala! Ele não quer nada fora do lugar! Pois ele acha que somos algum tipo de boneca! Vamos usar isso a nosso favor! E ir montando uma forma de sair daqui! Tá! Narrador! Ajuda a gente! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Vocês vão ter que pegar os blocos laranjas e usá-los para alcançar os lugares altos! Ah não! Trabalho não! Trabalho não! Temos que colocar os dois blocos nos lugares certos para alcançar lá em cima, Drongo! Assim a gente não consegue subir, né, Drongo? Volta logo, Mongo e Drongo! O bicho está vindo! Ai! Rápido, Drongo! Vamos voltar para o nosso lugar! Oh não! Ufa! Drongo, a gente não precisa desses blocos! Já estou no alto! É mesmo! Prontinho! Conseguimos o cartão verde! Agora podemos sair daqui! Demoraram, hein? Ei! Muito obrigada por me ajudarem, Mongo e Drongo! Mas quero ver vocês na aula! Então voltem logo! Aula com ela! Tô fora! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Corro, Mongo e Drongo! Olha, Drongo! Um monte de painéis na parede! Mas eu não entendi ainda como funciona! Ei, Mongo e Drongo! Vocês vão ter que usar a cabeça e resolver esse desafio de matemática! Entendi! Entendi! Eu te pego, Drongo! Ai! Ai! Jaca Torta! A Tartaruga Ninja de Chernobyl! Aduide! O Mongo já esqueceu o que eu fiz! Ai! 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 Ligar a beira de meia tigela vai vir só! Bem feito! Tartaruga Ninja de Chernobyl! 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 Tartuga Ninja de Chernobyl! Tartuga Ninja de Chernobyl! Tartuga Ninja de Chernobyl! Tartuga Ninja de Chernobyl! Aduide! Olha, Mongo! Um filhote do frango de dentadura! Que pai desnaturado esse frango de dentadura! Oh, não! Coitado desse passarinho na mão de Mongo e Drongo! Ei! Foge, Opilinha! Foge desses dois tios desnaturados! Sossega, narrador! Ixi! O pai da criança chegou! Mas quem vai levar a palmada São Mongo e Drongo? Ei! Corre, Drongo! O Angry Bird Radioativo chegou! Foge da galinha pintadinha da carreta Furacão! Sobe a escada, Drongo! Subo! Ah! Ele sabe subir a escada! E eu sei descer! Subo! Ele vem vindo! Desço! Ai! Ela é a mamãe! Entreguem a criança pra ela, Mongo e Drongo! Já estava na hora de trocar a fralda mesmo! Eca! Olha! Usar passarinho de Uber é a primeira vez que vejo! Se quiser também é 200 reais, senhor filho da laranja irritante do YouTube com o Lula Molusco! Me respeite, Drongo! Me respeite, Drongo! Lembra daquele um que ajudou vocês até aqui? Ele não se deu bem! Eu espero não acabar como ele! Quem? Esse! Oh, não! Ai! Corre, Drongo! Babau, Bambam, Mongo! Ele virou um monstro! E agora? Ué! Vai! O Bambam malvado! O Bambam virou um bumbum! Ué! 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 Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Acho que já sei! A porta abre pra cor do passarinho que combinar com ela! Uau! Jaca Torta! A Opila Rosa está na frente! A porta não vai abrir e o Bambam vai pegar a gente! Bambam, Bumbum, Bambam, nós! Passa ela, Drongo! Passa ela, Drongo! Passa ela! Passa ela todo dia! Que agonia! Não assim! Ai, o Bambam quer nosso pâncreas! A duíde! A duíde! Briga! Jaca Torta, Drongo! Não pode ver um barraco que já fica querendo assistir! A duíde! A duíde! Isso aí, Mamãe Lula! Manda eles se abraçarem e fazerem as pazes! Jaca Torta! Vamos sair daqui, Drongo! Eles já eram! Oh, não! Tadinho, Drongo! Os pais dele fugiram e deixaram ele sozinho! É pior que isso, Mongo e Drongo! É verdade, narrador! É sim! Em vez de ele estar sozinho, ele está com vocês dois! Narrador! Jaca Torta! Chegamos em outro andar deste prédio! E é mais um corredor sem nada! Sem nada não, Mongo! Tem nós! Isso eu sei, né, Drongo? Mas vai que você tinha esquecido! Drongo! Ai, o que foi isso? A porta está se batendo, Mongo! Ai, a tartaruga ninja de Chernobyl! Esse corredor não acaba nunca! É porque eu tô correndo em círculos, Mongo! Drongo! Corre reto! Você não explicou antes, ué! Ufa! Um pouco de alívio! Finalmente! Vai brincar um pouco, nenê! Que coisinha feia! Que coisinha feia mais bonitinha! Olha, Drongo! Aquele botão mudou de cor! Aduide! Eu também quero! Aduide! Aduide! O meu também! A porta abriu! Vamos sair longe desse monstro refugio do filme do Godzilla! Vem, Opilinha! Vem, Opilinha! Ah, não! Trancada! É hora de apertar mais botões e usar o drone, Mongo e Drongo! Tá! Vamos colocar o Opilinha naquele botão ali e aí apertamos o outro! Yeah! Tá! Vai lá, Olipinha! Uhul! Deu certo! Aduide! Aduide! Viva o Olivinha! Aduide! E essa sala sem quase nada! Mongo esquecido! Tem nós! Ah! Tem um controle com um botão nessa mesinha! Aduide! Botão! Não! Ah! Calma, Drongo! Nunca se sabe o que pode acontecer se apertar um botão do nada! Ainda bem que dessa vez não aconteceu nenhum! Ô, Maga! Podem parar que isso de estar em desmaiado não vai funcionar comigo! Vamos! Respondam minhas perguntas! Jaca Torta! Onde estamos? Num filme antigão, Mongo! Olha! Não tem cor! Hahahaha! Hahahaha! Silêncio! Respondam as minhas perguntas! Ué! É pra fazer silêncio ou responder perguntas! Hahahaha! Só apertem os botões com sim e não nas mesas! E não falem nada! Hahahaha! O que foi isso? Hahahaha! 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 Mas o que é isso? Hahahaha! Parem, parem! Por que estão apertando as respostas se eu nem perguntei nada ainda? Ué! É pra falar ou não? Só dessa vez! Eu apertei que sim, que vou apertar os botões em vez de falar! E eu apertei que não, que você não entendeu nada! Hahahaha! Ai, ai! Hahahaha! Primeira pergunta! Foram vocês que capturaram esses meliantes na sala do pântano? Não! Nunca vi mais gordo! Drongo! A gente capturou ele sim! Ah! Lembrei! Fizeram algo útil! Me pouparam tempo! Segunda pergunta! Vocês já entraram em contato com esse ser no quadro? Sim! Por causa dele estamos presos aqui embaixo! Sério? Fico surpreso que vocês ainda estão inteiros! Vocês já entraram em contato... Próxima! Vocês já encontraram... Já sim! Ajudamos ele a ter uma namorada! Fomos cupidos! Interessante! Ah... Acham que podem encontrar uma namorada pra mim também e... Ah... Tá! Vamos pro corredor! Venham! Hahahaha! Nem pra ajudar a ter uma namorada! Se eles não tivessem sido úteis nas outras tarefas que fizeram... Trabalharam tanto e vocês nem são empregados daqui! É! Nem me fale! Hehehehe! Hehehehe! Calma, Mongo! Preguiça véia! Calma! Bem! Agora venham comigo! Tenho que os levar até a rainha! Uau! Vamos! Demonstrem respeito para a rainha! Ai! Eu tenho vergonha! Não é mostrar os peitos, Drongo! Olá! Eu sou Boncélia! Rainha Sobrancélia! Então eu sou o sordido Nariz! Hehehehe! Que desrespeito! É Boncélia, Mongo e Drongo! Chaca Torta! Sobrancelha! Sobrancelha! Hehehehe! Que desacato! Digam adeus, mundo cruel e... Está tudo bem, xerife! Eu achei eles engraçados! Hehehehe! Mas... Mas... Mas diga, xerife, sobre o interrogatório! De 1 a 10! Quão útil ele foi? Zero! Não teve nada que preste! Ei! Sempre falam isso na gente! Mas parece que eles vieram da superfície! Da superfície? E o que vieram fazer aqui embaixo? A gente veio atrás do nosso amigo Zongo, mas não achamos ele ainda! Jaca Torta! Cheguei a ouvir gritos vindos da superfície! Acho que seu amigo não está aqui embaixo! Jaca Torta! Mas como que a gente volta lá pra cima? Temos um elevador! Qual a situação dele, xerife? Ele se encontra quebrado, minha rainha! Oh, não! Então faz ele se perder! O quê? Como assim? Se ele se encontra quebrado, se ele se perder, fica consertado, ué! Hehehehe! Eles querem roubar meu emprego de bobo da corte! Eles vão ver só! Vá, xerife! Vá ajudá-los com o elevador! Certo! Irei obedecer, Vossa Alteza! E os levarei agora mesmo para consertar o elevador! Venham, vocês dois! Vamos atrás das três peças necessárias para consertar o elevador! Jaca Torta! Jaca Torta! A gente não dormiu até agora e só trabalha! Aaaaaaah! Esse é o sistema de transporte! As três peças estão espalhadas pelas estações! Tá bom! Vai lá procurar que a gente espera! Sim, senhor! Ei! Jaca Torta! Para usar o sistema de transporte, vocês devem procurar ingressos! Dois por pessoa! Então, no caso, oito ingressos! Tá bom! Tá bom! Aduide! Mongo tem mais medo que preguiça! Ali, Drongo! Um ingresso! É meu! Vou ver o show do Raul! Tem outro ingresso ali no chão, Drongo! É meu! É meu! Vou ver o show da carreta Furacão na Disney! Aqueles dois nunca vão achar nada! Acho que vou embora e... Prontinho, xerife! Pegamos todos os ingressos! Nossa! Que milagre! Vamos embora! Vamos para o setor de ventilação! Certo! A porta do meio parece estar fechada! E é nela que está uma das peças que precisamos! Ixi! E agora? Olhem para a esquerda, Mongo e Drongo! É hora de apertar uns botões! Tá! Vai, Opilinha! Aperte o botão da mesa! Jaca Torta! Abriu a porta errada! Aduide! Escuridão! Drongo! Oh, não! Oh, não! A porta se fechou! Mas não se preocupem! Darei um jeito de abrir! É! Jaca Torta, Drongo! Estamos presos e sozinhos nessa escuridão! O Mongo quer companhia! Dá a mão pra ele, vai! Ai! Olá, amiguinhos! Eu sou uma cobra faminta! Vocês têm alguma coisa deliciosa pra eu papar? Tem pão velho! É! Toma pão velho! Ai! Ai! Minha mão! Ai, Drongo! É outra criatura esquisita! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Corro, Mongo! Parado ai, bobo da corte! Mas eu quero sair! Não falei de você! Estou falando com o Peter Diggle! Mas quem é Bituriro? Essa não! Fujou! O polícia chegou! Isso aí! Foge mesmo! Senão eu te pego, hein? Pega nada! Você nem tá correndo atrás dele! Mas é que agora eu não posso! Por quê? Por quê? Porque precisamos pegar a peça, esqueceu? Ah, sim! Sei, sei! Vamos nessa! Vamos pegar a peça! Tá! Chegamos na sala de ventilação! Já pode pegar a peça, xerife Toddster! Ei! Vocês têm que fazer o trabalho também! Jaca Torta! Tá bom! Vamos, Drongo! Não tão rápido! Eu conheço meus inimigos e acho que estamos sendo seguidos! Oh, não! É verdade! Apareceu aqui! Tem 30 inimigos seguindo vocês no Instagram! Ah, Duid! Diga pra eles curtirem compartilhar, Drongo! No meu também! Eu estava certo! Eles estão seguindo a gente! Essas saídas de ar estão interligadas! Elas criam armadilhas perfeitas! Temos que achar uma maneira de saber quais são perigosas! Ah, Duid! Armadilha! Vamos descobrir nas armadilhas, Mongo! Descobrimos uma! Ah, Duid! Ah, Duid! Ah, Duid! Ah, Duid! Ah, Duid! Já sei! Vamos usar o Opilinha! Ele vai avisar a gente quando for perigoso prosseguir! Ah, Duid! Opilinha! A escolhida foi você! Piu, piu, piu! Espera, Drongo! Temos que achar outro caminho! Deve ser perigoso seguir por aqui! Opilinha esperto! Chegamos! A peça deve estar dentro desta sala! Tá, pode ir lá pegar que a gente espera, xerife! Vocês vão junto! Jaca Torta! Nossa, quanta televisãozinha! Ah, Duid! Bota no Tom e Jerry! Deem um jeito de desligar a ventilação! E vasculhem a procura da peça! E você vai fazer o quê? Bem, eu... Eu vou ficar olhando! Ei, assim não vale! Vamos trocar, então! É um preguiça véia! Vão de uma vez! Jaca Torta! Olha, Mongo! O Trubisco! Finalmente! Agora só precisam desligar o sistema! Ai, Jaca Torta! Mais coisa pra fazer! Mongo está no limite! Jaca Torta! Jaca Torta, Mongo e Drongo! Era só usar o cartão rosa no aparelho do lado esquerdo! Mongo Demolidor! Mas bem, vamos sair daqui! Vou levá-los até o elevador! Aduide! Chegamos! Chegamos! Este aqui é o elevador quebrado! Deixem a peça aí! E eu vou ajeitando tudo! Vai trabalhar até que enfim! Aleluia, irmãos! Aleluia! Ei! Agora vamos descansar! Vocês têm que ir atrás das outras duas peças que faltam! Isso sim! Jaca Torta! Mas como a gente vai saber onde encontra? Vão falar com a rainha! Ela pode ajudar! Certo! Vamos, Drongo! Vamos lá falar com a majestade! Dizer que o xerife mandou ela trabalhar um pouco! Aduide! Rainha preguiça velha! Ei! Eu não disse isso! Ei! Eu não disse isso! Olha só quem voltou! Sambongo e Tronco! Rainha Sobrancelha! Agora entendi porque ela gostou do Drongo! Então, como anda o elevador? Ele não anda! Está quebrado! Só conseguimos encontrar uma das três peças que faltam! Fico feliz que está tudo caminhando bem! E eu tenho um presente pra vocês! Aduide! Presente! Mas como caminhando bem? Acabamos de dizer que só achamos uma peça e o elevador está quebrado! Eu tenho um cartão chave azul! Tó! Ah! Eu quase ia me esquecendo! Tem um amigo seu que quer falar com vocês! Será o Zongo! O Zongo! Vamos logo, Drongo! Se for o Zongo, nossa missão vai estar completa! Aduide! Jaca Torta é o Bambam! Não é o Zongo! Vocês vieram! Vocês vieram! Sim! Mas o que é que você quer com a gente? Eu quero pedir desculpas como agiantes! Eu fui forçado! Mas agora sou um novo eu! E quero ajudar com o elevador! A rainha me contou tudo! Depois de você quase levar a gente pro Beleléu! De jeito nenhum! Deixa o coitado, Mongo! Obrigado, Drongo! Só preciso descansar um pouco e encontro vocês na estação! Se você vai ajudar no trabalho, tudo bem então! Jaca Torta! Chiu, Drongo! O quê? Faz silêncio! O que você disse? Chiu! O quê? Eu disse pra fazer silêncio, Drongo! Ah, bom! Ai, é o Sugar Flea! Jaca Torta! Vocês de novo? Eu não falei pra vocês irem embora? Falou? Eu não lembro! Você tem que dizer Xô! Passa! Pra gente! De qualquer forma! Tenho algo a mostrar pra vocês! Oh, olá! Vocês estão acordados novamente? Vocês são bem dorminhocos, hein? Ah, mais cinco minutinhos! Aduide! Festa! Mas falta o Jumbo Josh! Ele adoraria estar aqui com a gente! Eu dispenso! A gente está muito bem sem ele aqui! Por que você não gosta dele? Não tenho uma explicação! Não tenho uma explicação! Mas o ódio é uma das minhas duas emoções que eu não consigo controlar! Ah, é? E qual é a outra emoção? Tristeza! De novo não! Sabe, não importa o quanto a gente sonha ou luta, no fim do dia, dá tudo errado! E tudo que foi feito não vale de nada! Puxa, tadinho! A vida é muito curta pra ficar triste o tempo todo, Stinger! Só ele sabe o que está sentindo agora, Bambam! Tem que respeitar! Que barulho foi esse? Muitas outras criaturas vivem neste ecossistema! Mas que tipo de criatura tem barulho de trem? Aduide! Amiguinho novo! Jaca Torta! Ele pegou o Bambam! Oh, não! Nossa, que sonho mais estranho esse! Mais estranho que aquele sonho de doce de leite com repolho da padaria! Não esse tipo de sonho, Drongo! Mongo e Drongo! Vão encontrar o Bambam na estação! Tá! Partiu a estação! Piu-i! Piu-i! Finalmente vocês vieram! Já estava esperando vocês aqui há horas! O Stinger Flink fez a gente dormir! Sei, sei! Mas bem, vamos nessa! Vamos pra segunda estação! A sessão de alimentação! Tá! Chegamos, Mongo e Drongo! Vamos seguir em frente! Mas antes vou pegar o maquinista e levá-lo comigo! Ele é um impostor! Janga ele pra fora da nave! Drongo! Drongo, esse jogo é outro! Certo! Vamos em frente! Rápido! Se abaixem! Tem alguém vindo! Jaca Torta! É o Jumbo Josh! Ufa! Ele foi levado embora! Isso deve ter sido uma armadilha preparada pelo xerife Toaster! Que xerife malvado! Mas Drongo, o xerife está do nosso lado! Já esqueceu? Pobre Josh! Não consigo imaginar o quão confuso isso foi pra ele! Espera! Essa porta não estava trancada antes! Jaca Torta! Mais trabalho! Eu controlo o Drongue agora! Drone, Drongo! Boa, Drongo! Agora temos um cartão vermelho! Pênalti! Conseguimos, Bambam! Abrimos a porta! Finalmente! Agora podemos seguir em frente! Venham! Preciso fazer uma coisa! Tenho que entregar o impostor pra um amigo muito próximo a mim! Mas que amigo, Bambam! Que amigo, Bambam! Olha só! O Nabi-Nabi está levando o amiguinho de metal embora! Espera! Não, Neb-Neb! Eu tentei te consertar inúmeras vezes, mas você simplesmente é impossível de consertar! Basta! E basta! Bambam, o que foi isso? Eu posso controlar isso! Eu sei que posso! Eu tenho umas coisas pra resolver aqui! Podem voltar sem mim! A parte do elevador deve estar por aqui em algum lugar! Já vi ela, Bambam! Drongo! Pega a peça ali perto do maquinista! Tá! Agora vamos dar o fora! Antes que o Bambam vire bichão de novo! Bichão! Aqui, ó, xerife! A segunda peça que faltava! E não é que vocês fizeram o serviço certo? Aleluia, meu Deus! Milagre! Piu, piu, pum! Ei! Agora só falta a última peça! Vão falar com a rainha! Ela está querendo falar com vocês! Uau! A rainha quer falar comigo, Drongo! Sou muito chique! Aduide! Mongo chicão! Bem-vindos de volta! Espero que esteja tudo correndo bem! Está sim, dona rainha! Fico feliz! Só espero que quando tudo estiver resolvido, vocês não se esqueçam de mim e venham me visitar de vez em quando! Visita! Xô! Passa! Não tem pão, véio! Drongo! E lembre que aqui nós que somos visita! Yeah! Xô! Passa nós! Xô! Passa nós! Jaca torta! O Drongo é engraçado! A rainha riu um pouco e para rapidamente, pois se lembra que não pode dar risada verdadeira, senão algo ruim acontece! Agora vão em busca da terceira peça! Ela deve estar no único setor que vocês ainda não procuraram! Sim, senhora! Senhora Majestade Rainha! Sim, sora, sora, manhinha! Olha, Mongo! Aqui tem um monte de televisãozinha! É um jogo da memória, Mongo e Drongo! Aduide! Vejam as salas para lembrar como estão agora e depois tem que ver o que muda! Tô vendo! Guardei tudo na memória já! Hum, e que tal se o Mongo ficar aqui e o Drongo olha as salas para ver o que mudou? Tá! Deixa eu apertar aqui o botão para começar! Mudou alguma coisa, Drongo? Não sei! Aff, o Drongo é muito esquecido! Vamos trocar! O banheiro, Drongo! Tá entupido! Credo, Mongo! Isso é hora de fazer essas coisas! Drongo! Agora o jardim! Tá uma bagunça! A sala de estar! As poltronas estão tudo jogadas! Uau! Uhul! Deu certo! Mas, Mongo! Eu ia acertar tudo! Que jeito! Você não lembra de nada! Mas é claro que eu ia lembrar! Eu que fiz a bagunça! Jaca torta! E aí! Ai! Eu me derdigo! Ai! O bilu-teteia! Ei! Vocês vão ver só! Ai, estamos perdidos, Drongo! Sempre, né? E qual é a novidade? Corre, Drongo! Pega, pega! É coisa do Gartenhof Bambam, Mongo e Drongo! Aproveitem e fujam! Aduide! Jaca Torta! É outra missão! Temos que pegar oito cristais! E colocar no trono! E depois dar descarga! Não é esse tipo de trono, Drongo! Faz o número dois, Cristalzinho! Senão passa mal e tem dor de barriga! Conseguimos um cartão azul, Drongo! Aduide! Ufa! Coletamos a última peça, Drongo! Quem diria! Vocês sobreviveram! Achava que seriam devorados! O Peter Deagle! O Birubiru! Agora com o xerife ocupado e vocês presos aí dentro, finalmente posso contar minhas piadas para a rainha! Porque se ela rir, algo terrível acontecerá! Ai, Drongo! E como é que a gente sai agora? Usem o drone, Mongo e Drongo! Ele está do lado de fora! É verdade! Minha rainha! Eu consegui chegar até você! Agora você não escapa! Irei contar minhas piadas! Pode contar! Você conta piada muito mal! Mas então, vou deixar o Drongo falar com Vossa Majestade! Ihahahahaha! Oh, não! Você sabe o que acontece se eu rir! Oh, não! Olha o que você fez! Pega ele, Kitsouros! Oh, não! Isso é terrível! Eu te obedeci por tempo demais! Fiz tudo o que a senhora pediu! Mas agora não dá mais! Eu preciso contar minhas piadas também! Mas você sabe o que acontece se eu rir! Sabe por que o Canguru ficou assustado quando foi capturado? Não sei por quê! Porque ele foi pego no pulo! Isso foi horrível! Essa não! Cheguei tarde demais! Ela já começou a gargalhar! Tudo que trabalhamos tão duro foi arruinado! Corre! Corre, xerife! Eu libertei todos os prisioneiros! Mas trouxe este aqui comigo! Ele me ajudará a entender tudo! Quando chegarmos lá embaixo, precisamos encontrar o cetro da rainha! É a única forma de parar essa loucura toda! Aduide! Aduide! Mais andares! Jaca Torta! Mais trabalho! O que vem aí no Garden of Bambam, capítulo 5 da Blubanauta? Vamos aguardar que assim que sair, Mongo e Drongo vão continuar nossa história! Jaca Torta! 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 Obrigado.